Publicado nesta sexta-feira, dia 28 de maio, o edital de abertura da Polícia Civil de Alagoas Estão sendo ofertadas 500 vagas, divididas da seguinte forma Para o cargo de agente de polícia são 295 vagas em ampla concorrência e 73 para candidatos com deficiência Já para o cargo de escrivão são 106 vagas em ampla concorrência e 26 para candidatos com deficiência A banca responsável é o Sebrasp Quanto à remuneração, o valor inicial é de R$ 3.971 para uma jornada de 40 horas semanais As inscrições para o concurso PC Alagoas estarão abertas do dia 7 de junho ao dia 12 de julho A taxa de inscrição é de R$ 95 As provas já estão agendadas para o dia 29 de agosto E as etapas do concurso são prova objetiva, discursiva, TAF, prova prática para o escrivão, avaliação médica e psicológica, comprovação documental e o curso de formação profissional As provas objetivas e discursivas serão nas cidades de Arapiraca e Maceió As demais fases e etapas serão somente em Maceió Para ambos os cargos é exigido nível superior completo E para o cargo de agente de polícia, o candidato precisa ter a carteira nacional de habilitação na categoria B ou superior Além de outros requisitos que você pode conferir direto no nosso site A gente volta com outras atualizações a qualquer momento A gente volta com outra conhecimento E para o quarto do ponto O que é isso?